O crescente número de pessoas em situação de rua e o comércio e consumo de entorpecentes ilícitos tem provocado insegurança nos bairros Campinas e Cobrasol de São José. Comerciantes e moradores da região relatam a ocorrência de furtos e reclamam da sujeira espalhada pelos dependentes químicos. Para tentar mediar a situação, a Assembleia Legislativa vai promover uma audiência pública por intermédio da Comissão de Segurança Pública no dia 24 de novembro, às 7 horas da noite. Os debates serão realizados de forma híbrida, com participantes presentes no plenarinho Paulo Stuart Wright e também por videoconferência com transmissão ao vivo pela TVAL e pelo canal no YouTube da Assembleia. No encontro também serão discutidos outros pontos, como a não realização de perícia em presos pelo Instituto Geral de Perícia de São José e o não funcionamento em período integral de algumas delegacias do município. A solicitação da audiência pública foi feita pelo deputado Bruno Souza, do Partido Novo, após reunião com o comando do 7º Batalhão da Polícia Militar. O parlamentar ouviu relatos de situações recorrentes que dificultam o trabalho dos agentes para garantir a segurança da região. Entre elas, a liberação de cerca de 80% dos presos em flagrante durante a audiência de custódia, que acontecem até 24 horas após a prisão, mesmo nos casos em que o acusado já tem diversos boletins de ocorrência registrados por crimes semelhantes. Obrigado.